As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador no corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E quando é que a esposa decide se submeter ao marido? Quando ela vê no marido condições plenas de poder dar a ela amor, alegria e humilha. Seja algo que eu estou perdendo sobre você. Seja algo que eu estou perdendo sobre você. Música 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 I'm still learning to love Just starting to grow And the church Vinicius, come here Diante de Deus And the church I'm telling you I'm my husband I promise I'm going to love And I'm going to love For all the days For my life I'll swallow My pride You're the one That I love And I'm saying Goodbye Say something I'll give you a pic It's me I'll go I'm sorry I want to say I love you 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 Say something I'm giving up on you Say something I'm giving up on you Say something I'm giving up on you So Like an eee Bye ול Metropolitan